Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall, olha e o destaque da semana, bom mais uma vez falando da deputada Joyce Hansmann, é assim mesmo que fala, é Hansmann? Bom, eu vou falar Hansmann, tá, que eu não sei ler direito esse sobrenome aí, é um sobrenome meio complicado. Pessoal, joga no D-Pad aí que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. Joyce Hansmann diz ter encontrado objeto suspeito em apartamento funcional. Objeto suspeito, quem será esse objeto é gente. Bom, depois de denunciar incidente em seu apartamento funcional, a deputada federal Joyce Hansmann do PSL São Paulo prestou depoimento à polícia nesta segunda-feira dia 26 e afirmou ter encontrado um objeto suspeito do local. Bom, a parlamentar conversou com o jornalista nesta tarde, depois de deixar a segunda delegacia de polícia civil na Asa Norte, em Brasília. Ela não identificou o item, mas revelou que ele foi encontrado debaixo de um sofá. O que será é gente? Será que é algum objeto polícia? Bom, é em parte de um sofá. E que ele não pertence a nenhum dos ocupantes da casa. Não é um objeto cortante, não é uma arma, é apenas um objeto que comprova que de alguma forma alguém esteve lá. Se foi antes, se foi depois, se foi em outro momento, se tem ligação com o caso. Aí é a polícia que vai me dizer, afirmou a parlamentar. Aparecer um objeto que não tem qualquer relação comigo, com a minha família, com meus filhos, com meus funcionários, dentro da minha casa, é absolutamente estranho, continuou. Entendo o caso. A deputada relatou ter acordado na manhã do dia 18 de julho em uma poça de sangue e com diversos ferimentos em seu apartamento funcional, em Brasília. Exames mostraram que a parlamentar sofreu diversas fraturas. Diversas fraturas do rosto e corpo. Teve dois dedos quebrados e diversos hematomas. Ela afirma não se lembrar de nada do que houve e acionou a polícia para investigar o caso. Embora não descarte a possibilidade de um acidente. Joyce diz suspeitar de um ataque. Ela negou as especulações de que seu marido, que estava no local no momento do incidente, tenha agredido. Gente, ó, eu peço perdão por ter uma risada. Como que não vai dar risada de uma coisa dessa? A mulher apanha. A mulher acorda toda arrebentada, toda desanguentada e não sabe como que apoiou. Meu, pô, é gozação, né, gente? O pior é que eu não estou dizendo aí, hoje, entrevista, que eu estava ouvindo a entrevista dela. Ela andou dizendo aí, entrevista, que se alguém fizer vídeo aí falando que ela foi agredida pelo marido, que ela chegou em casa drogada ou bêbada, ela vai processar. Bom, eu aqui não estou acusando nada de nada. Eu só estou achando estranho, né, a pessoa apanha, perde um dente, a corda toda desanguentada e não se lembra. Ainda falo, depois, vim falar na delegacia que achou um objeto embaixo do sofá, gente. Que objeto é esse? Será que é um cacetete? Eu falei que seria um objeto roliço, né? É, roliço, roliço. O que é roliço? Um cacetete, roliço, um cabo de vassoura. É roliço. O que mais que é roliço, produção? Como? Não, isso eu não posso falar aqui, né? Isso aí, não. Não, 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 não. Se eu falar, aí a deputada vai querer me processar. Não posso falar isso, produção, né? É, tá. Bom, e você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.